O prazo para que os estudantes pré-selecionados para o fundo de financiamento estudantil façam a inscrição no sistema informatizado do FIES foi prorrogado para o dia 1º de setembro. Com isso, os estudantes que estão na lista de espera só serão chamados para se inscrever após essa data. Quem já tem o financiamento deve fazer a renovação referente ao segundo semestre de 2015 até o dia 31 de outubro. Em caso de dúvidas, o estudante deve ligar para o 0800-616161. A chamada é de graça.